Senhor Jesus, amém? O Senhor Jesus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de números, capítulo de número 12 e versículo de número 1 que diz assim Falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher coxita que tomara, pois tinha tomado a mulher coxita E disseram, porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? O Senhor o ouviu Era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra Logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam, vós três saíam à tenda da congregação e saíram eles três Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e pôs-se na porta da tenda, depois chamou Arão e a Miriam e eles se apresentaram Então disse, ouvi agora as minhas palavras, se entre vós a profeta, eu o Senhor em visão a ele me faço conhecer Ou falo com ele em sonhos, não é assim como eu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa Boca a boca falo com ele claramente e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor Como, pois, não temeste falar contra o meu servo Moisés? Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus Por essa palavra Deus estava mostrando a Miriam e a Arão, que foi ele quem escolheu Moisés Deus estava dizendo, como é que vocês não temem tocar no que a escolha é minha Deus me trouxe aqui para te dizer, existem pessoas que estão se levantando contra você E elas não estão temendo, aleluia, Deus na tua vida, porque Deus é na tua história Porque Deus está contigo, e se Deus está contigo, aleluia, não há nada e nem ninguém que possa se levantar contra você Deus mesmo estava aqui repreendendo a Arão e a Miriam Quantas vezes pessoas não compreendem, aleluia, a intimidade que você tem com Deus E muitos até questionam ou invejam aquilo que Deus tem contigo Aqui você vai ver palavras de inveja, aleluia, sendo proferida contra Moisés Dizendo, aleluia, porventura o Senhor também não fala através de nós Ou seja, Moisés é melhor do que a gente, em quê? Só que você vai ver Moisés, em momento nenhum, estava se vangloriando Ou se achando melhor, aleluia, do que ninguém E existem pessoas que são assim, aleluia, se levantam contra você, contra a tua casa, contra a tua família Contra o teu ministério, contra você dentro da empresa, dizendo, ela quer ser melhor Sendo que você não fala nada, sendo que você não persegue Sendo que você não faz nada e você não entende por que existem pessoas se levantando E muitas vezes dentro da família E Deus está dizendo pra você, é o que você carrega É a minha presença Todas as vezes que alguém se levantava contra Moisés, estava se levantando contra Deus Aqui o próprio Deus estava dizendo Se há profeta no meio de vós Eu falo por sonhos, falo por enigmas Mas com Moisés não, eu falo face a face com ele Ou seja, eu escolhi Moisés E quem são vocês? Pra poder questionar a minha escolha Existem pessoas questionando as escolhas de Deus Existem pessoas querendo ser igual a você Porque Miriam e Arão estavam querendo as mesmas coisas que Moisés tinha Só que o que Moisés tinha, Deus deu pra ele Só que a intimidade de Moisés é de Moisés Aleluia Deus está dizendo pra você, aleluia O que é teu, é teu Não é de mais ninguém Tem pessoas na tua família querendo ser igual a você Tem pessoas querendo aquilo que Deus te entregou no teu ministério No teu chamado, no teu trabalho Aleluia Eu não sei o que Deus te entregou, que é tão precioso Que tem pessoas que estão invejando Porque a palavra clara e objetiva e triste infelizmente dentro da família de Moisés Era inveja Existiu inveja por causa do chamado E quantas vezes nós somos invejados e não sabemos Estamos agindo ali de uma forma inocente como Moisés Moisés era manso Moisés estava inocente naquela história Não foi Moisés que falou que queria ser melhor do que ninguém Foi Deus que o escolheu Deus deixou bem claro Eu escolhi Como é que vocês não temem se levantar contra ele? Existem pessoas que Deus vai se apresentar Porque tem falado aquilo que não sabe Aleluia Moisés carregava um peso que Arão e Miriam não conseguiriam carregar E existem pessoas que querem a tua bênção Querem ser você Mas não conseguem carregar nenhum terço Daquilo que você carrega Deus está dizendo Eu estou marcando encontro com pessoas que tem se levantado contra você Por inveja Tem falado de você Aleluia Aquilo que não sabe Eu sou o Senhor que te justifico Deus Justificou Moisés e disse Como é que vocês não temem Tocar naquilo que eu escolhi Naquele que eu chamei Ou seja Você é a escolha de Deus Tem pessoas que estão tocando E Deus mesmo vai repreender Miriam ficou leprosa Porque tocou onde não devia E vai ter pessoas que serão tocadas Porque tocou em tua vida Que Deus te abençoe E vai ter pessoas que estão tocando